Você ainda dá um nozinho nas suas roupas de maneira tradicional? Vou te mostrar uma forma super fácil de fazer e que vai deixá-lo muito mais elegante. Você vai usar uma das mãos como base. Pegue uma das fitas e passe por volta da mão. Feito isso, passe a ponta por dentro da volta deixando-a do mesmo lado da outra fita. Agora você vai pegar a outra parte e passá-la por dentro do nó. Arrume se você achar necessário e aí é só puxar. Comente sim se você vai começar a fazer essa dica.